O Núcleo de Cidadania dos Adolescentes aqui do município de Rolim de Moura abriu algumas inscrições. A gente vai falar sobre isso, o que é também o NUCA, para que você em casa, para que você pai, mãe, você adolescente possa entender e também qual é o objetivo dele aqui no município de Rolim de Moura. A gente vai conversar com a Fabiana Corrêa, que é articuladora da Unicef aqui no município, que vai explicar para você. O NUCA é um grupo de jovens e adolescentes de 12 a 17 anos que gostam de participar das políticas públicas e sociais. Ele é voltado para trabalhar a questão de desigualdade, direitos, deveres, principalmente nessa fase da adolescência, onde a gente trabalha o desenvolvimento do ser humano. Então, assim, ele tem muitas vantagens para a questão de conhecimento em relação às áreas da saúde, da educação, da assistência social. Nós trabalhamos, assim, em uma rede intersetorial, em parceria com o CMDCA, as entidades que participam do CMDCA. O mobilizador de jovens e adolescentes também, Bruno Gubert, que está nessa parceria com a gente, para a implementação do NUCA no município, que vai estar trabalhando com esses adolescentes. E qual que é, na verdade, o objetivo principal desse trabalho todo de vocês aqui? O objetivo principal é trazer para esses adolescentes um crescimento pessoal, através dessa participação nas políticas públicas e sociais do município, e trazer a eles esse conhecimento de como é voltado, que muitas vezes, assim, não é levado para eles em outros locais. Então, assim, a gente vai estar, após a implementação do NUCA, realizando reuniões, tanto de forma online, como presencial, aqui na Praça Céu das Artes, e fortalecer mesmo essa rede de adolescentes que têm interesse nas políticas públicas sociais. Hoje já tem quantos inscritos? E quanto que você precisa para participar do NUCA? Nossa meta inicial é 20 adolescentes. Agora, inicialmente, a gente só tem 3 inscrições, por isso que a gente convida você que está em casa, né, que queira participar, não tem custo nenhum, é gratuito. A gente só tem, assim, a oferecer, né, bons conteúdos, questões de atividades, né, para esse adolescente, literatura. Ao longo desses 4 anos, né, de gestão que a gente tem, assim, eu sou articuladora do selo Unicef, o NUCA, ele faz parte do selo Unicef, é uma das nossas atividades. Então, ao longo desses 4 anos, a gente vai ter algumas atividades para estar trabalhando com esses adolescentes. Os interessados podem procurar você aqui no SEMAS? Sim, os interessados, foi disponibilizado um link, né, de formulário para preenchimento nas plataformas online, tanto no site da Prefeitura Municipal, como também nas outras redes sociais. E também pode estar procurando aqui a Secretaria Municipal de Assistência Social, através do telefone 3442 6769, e falar comigo, Fabiana.